Olá, tudo bem? Esta é a aula número 10. Então, se você já viu a 9, os anteriores, você vai entender o que está acontecendo. Vamos então fazer mais uma variação com relação às aulas anteriores, agora fazendo um abrindo em dó e fechando em sol, com mais uma variação aqui dos baixos. Se você ainda não curtiu o canal, por favor, aqui, se inscreva. Se você clicar no sininho, você vai receber notificação de quando tiver vídeos novos aqui no canal. Deixe seu like, se você gostou do vídeo, e o seu comentário também, com algum comentário, uma sugestão, o que você achou. Enfim, eu agradeço. E na descrição aqui dos vídeos, você vai encontrar também mais dados referentes aos meus serviços musicais aqui, que eu ofereço para você aqui no YouTube, para você aprender tanto gratuitamente, quanto de uma forma mais completa com meus cursos online aí. Vamos para a aula número 10. Então, invertendo o que fizemos na aula 9, você vai fazer agora, abre em dó e fecha em sol. Fazendo um, dois, um, dois, um, dois e fecha um, dois, três, um, dois, três. Então, o dó vai ser o zigue-zague, o 2x4 e o sol vai fechar o 3, aqui é o 6x8 na verdade, mas isso aí é outra história. Então, vamos lá. Você já entendeu, vou tocar durante aqui um minuto para poder você fazer comigo. Um, dois, três e... O fole contínuo, a força contínua, não fazer golpe de fole. Como eu expliquei no vídeo anterior. 20 segundos, passando até agora. Mais três segundos. A última. E isso eu quero mostrar para vocês, que um minuto é muito tempo para quem faz um exercício. Imagina você fazer um minuto, todos os exercícios que fizemos até agora, vai dar, com essa aula 10, vai dar 10 minutos. E isso dá muita diferença se você fizer isso durante uma semana. Imagina uma semana fazendo esses 10 exercícios que fizemos aqui nessa aula, durante um minuto. Você vai gastar 10, 15 minutos para fazê-los. E se você fizer essa disciplina durante uma semana, duas semanas, fizer um mês, você vai ver que diferença você vai ter tecnicamente. Porque isso vai entrar no seu sistema. Certo? Então, essa aula, terminamos aqui, para você poder absorver bem essa aula e conseguir sentir a progressão dos exercícios. Certo? Eu quero que você tenha, com isso, calma, tranquilidade, para absorver cada uma das aulas. Se essa aula for difícil para você, fica nela. Se foi na anterior ou difícil, fica na anterior, antes de mudar para a próxima. Se foi fácil, faça as duas, faça as quatro, faça as dez no mesmo dia. Mas faça ela repetindo. Isso é muito importante. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.